Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo especial. Mas todo vídeo é especial, né? Mas de qualquer forma, a gente está aqui com um vídeo de update do jogo de Overwatch 2. Eu vou tentar sempre fazer um vídeo falando um pouco sobre as coisas que vieram no update para poder incentivar a galera a clicar no link da descrição e olhar mais a fundo sobre o patch de atualização do jogo. Eu não vou falar sobre tudo nesses vídeos, né? Até porque seria um vídeo de uma hora e meia, mais ou menos, se eu falasse. Até porque esse patch também é um patch de balanceamento do jogo. Então, teve reajuste de skills, reajuste de traits. Se você for um Mesmer, por exemplo, eu aconselho você a ler isso aqui extensivamente porque mudou bastante coisas sobre clone e fantasmas. Então, assim, eu vou passar por mais ou menos algumas coisas que foram mudadas, né? E falar bastante aí para vocês sobre o evento que está acontecendo agora que é o Ano Novo Lunar. O Ano Novo Lunar em comemoração ao Ano Novo Lunar que acontece na China, né? Esse ano é o Ano do Cachorro. E a gente tem aqui em Divinity's Reach, em The Crown Pavilion, a gente tem um NPC em especial. Tem até alguém da Folk aqui. Tem um NPC em especial que ele vem de um envelope aqui chamado Divine Lucky Envelope. E, Auron, o que é esse envelope? Vamos pesquisar aqui. Divine Lucky Envelope. Esse é um envelope muito interessante, galera. Por quê? O que acontece? Esse evento é um evento para comemorar o Ano Novo Lunar. Eu já falei isso. Esse NPC, ele te vende 16 desse Divine Lucky Envelope por dia. Ele custa 1 gold. Ele é o seguinte. Você compra esse item e você tem aqui a chance de dropar esses troféus aqui. Um desses troféus custa 88 silver e um desses troféus custa 8 gold e 88 silver. Então, esse aqui, Golden Roster, no caso não vai ser o Roster esse ano, né? Vai ser do Cachorro, se eu não me engano. Mas esse aqui vale 88. Você dropa 1 ou 2 por envelope. Então, a perda que você tem de gold é de mais ou menos 10% do gold que você gastou. Ou 12%, né? Não, 11%. 11% do gold que você gastou, porém, você pode fazer mais gold se você tiver um Magic Find alto. E você dropa também Essência de Sorte para aumentar o seu Magic Find na conta. E você tem a chance de dropar outras coisas aqui que valem um gold também. Beleza? Então, ela vende aqui por 1 gold. Cada um desses. Tranquilo? Então, assim, você tem como comprar 16 por dia. Lógico que se você tiver contas secundárias que eu tenho. Inclusive, eu vou fazer um vídeo separado aqui no final do evento. Para mostrar, eu vou gastar os 900 gold que eu tenho. Vou comprar 900 desse Divine Lucky Envelope. Vou fazer Silver Wastes. Vou colocar meu Magic Find perto de 900 ou de 1000%. E vou abrir todos os envelopes e vou falar quanto que eu fiz de gold ou quanto que eu perdi de gold. Beleza? Beleza, vamos para o patch. Patch Notes. Aqui, a gente foi esse... É importante dizer que eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de Fevereiro de 2018, né? Para a futura referência. A gente tem aqui um evento do Ano Novo Lunar. A gente tem alguns achievements aqui que podem ser feitos, né? A gente tem os Daily Ativements que tem a ver com o Lunar. No Ano Novo Lunar. Recomendo vocês a olharem aqui depois. E nos festivais aqui... Cadê o festival? Vamos ao meu lado aqui. A gente tem alguns eventos que podem ser completados também. Inclusive, eu recomendo você a olhar no site lá da Dulfi. Porque ela sempre tem uns guias sempre atualizados de como completar isso aqui. A gente tem algumas referências aqui em World Polish. Por exemplo, Strength, Armor e Rejuvenation Boosters. Speed Booster também. Não podem ser usados mais no WWW. O Celebration Booster que é aquele que você ganha mensalmente. Ou que você ganha no aniversário de conta, né? Versão de 24 horas. Agora te dão mais 10% de bônus em WWW Reward Track. Que é isso aqui, ó. O Reward Track é isso aqui. Então, 10% de bônus se você tiver esses itens. Né? Mudaram aqui algumas coisas com Rune of Snowfall e Major Rune of Snowfall. Né? Que agora eles dão super speed em vez de diminuir Falling Damage. Porque a gente tem... A gente tem montaria hoje e a gente tem Glyden. Então, não faz muito sentido esse Major Rune of Snowfall não. Beleza? É... Alguns bugs aqui em história pessoal foram corrigidos. E eu recomendo você olhar bastante nisso aqui, ó. Porque eu vou passar sobre isso aqui. Eu vou falar só algumas coisas. Né? Basicamente o que aconteceu. É... Algum tempo atrás a gente aí que joga muito o combate competitivo do jogo. A gente tava meio que preocupado com o balanceamento de algumas classes. Por exemplo, Scourge faz um dano desgramado. O Guardian também, ó. O Fire Branch também tava fazendo um dano brutal. E uma cura brutal. É... O Mesmer, por exemplo, tava dando one shot nas pessoas. Um Mirage com a build de one shot. Inclusive os caras estavam fazendo macro pra isso. Então assim... Tinha bastante coisa que precisava ser mudada. Então eles mudaram aqui a forma como uma das mecânicas de Mesmer funciona. Pra quem não sabe, o Cronomancer tem muito acesso a uma mecânica chamada Lakrit. Que... A Lakrit nada mais é do que ele te dar um boom na velocidade de cooldown. Ele abaixa o cooldown das suas skills. É... Em... Antes ele abaixava em 33%. Agora ele abaixa em 25%. Porém é o seguinte. Antigamente o Alakrit era reconhecido como um boom de profissão. Ele não era reconhecido como um boom mesmo, né? Porque a gente tem esses booms aqui que a gente pode... Que a gente pode utilizar, por exemplo. É... Eu só usar essa skill 5 aqui. Eu ganho... É... Might por... É... Por Condition. Né? Então... Se eu der um... Se eu tiver um inimigo ali com... Se eu tiver um inimigo jogando contra ele. Eu vou ganhar Might se eu tiver corrompido as Conditions dele. Né? Então... Ele é sinalizado como... É... Laranja. Meio que laranja. No caso ali meus booms são laranja. Conditions são vermelhos. Então... O Alakrit agora... É um boom. Ou seja... Ele pode ser corrompido. Né? Se você tiver um... Um necro aí. Ele pode corromper em combate competitivo. Eu recomendo vocês a olharem aqui... As mudanças aqui. A gente tem mudanças... Em todas as classes tem um pouco de mudança. A classe que sofreu mais mudanças foi o Mesmer. Inclusive... Vocês... Se você tem um main Mesmer. Eu aconselho você a ler isso aqui bastante. É... Eu não li isso tudo aqui ainda. Vou ter que ler depois. Mas... É... Vou deixar o link aí na descrição. Desse patch note. Pra você olhar justamente por causa disso. Né? A gente tem algumas mudanças aqui. É... Estruturado na... É... PVP. E... WW. Por exemplo. Testimony of Heroics. Né? Que é essa... Que é essa moeda aqui. Ela agora... É dropada também. Nesses... Nessas... É... Living World Reward Track. O que que é Living World Reward Track? Se eu vim aqui... Vou te mostrar... Vamos colocar do... Aqui ó... Domain of Houston. Ember Bay. Isso aqui é Living World. Porque foi... Isso aqui são mapas que foram soltados na... Na... Living World né? Na... LS3. No caso do Ember Bay. E LS4. No caso do Domain of Houston. Alguma dessa chest aqui. Vai te entregar... Alguns desses... Testimonies of Heroics. Né? Pra poder te ajudar um pouco. Né? Né? Adicionar um tônico aqui no WW. E... Uma das coisas também que... Eu tenho que falar pra vocês é... Que se você for pra Lions Art. A primeira vez que você for pra Lions Art aqui. É... É... Em fevereiro. Você vai receber esse Endless Friendship Tonic. Né? Você loga lá. Vai pra Lions Art. Você vai receber isso aqui. O que que ele faz? Ele dá... Esses coraçãozinhos aqui. É meio que nada a ver, mas... É interessante. Pra quem gosta desse tipo de efeito. Ele fica... Em cima da cabeça do seu personagem. E... Eu não sei quanto tempo que ele dura. Porque não falou aqui. Então... Dá uma passada lá em Lions Art. Porque é gratuito. Outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês galera. Black Lion Chest. Teve um update na Black Lion Chest. Preview. Agora é o ano do cachorro, né? O nome da chest. Então... Aqui a gente tem garantido o Evan of Nash Blade Lucky Envelope. Que pode ter... Que tem mais ou menos as mesmas coisas que tem aqui nesse envelope. A gente tem a Black Lion Statue Edge. Que também foi feito um update. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente tem alguns itens aqui que são os mesmos, né? Porém a gente adicionou aqui o Crimson Lion Dye Kit. Inclusive tinha uma... Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma tinta aqui que custava basicamente 1000 Gold. Agora tá custando 50 Gold. Porque ela foi pra comum. Prão adicionados algumas skins aqui também no... Guaranteed Weapon Unlock. Armor Unlock. E... Wardrobe Unlock. Né? Na Uncommon. Agora vai voltar o Crimson Lion Set. Então eu aconselho vocês a olharem. Crimson Lion tem muito tempo que não vem pra loja. É... Esse aqui antigamente vinha... Pra você trocar os seus tickets, né? Os tickets que você dropa aqui. Vamos ver aqui. Não tô achando o ticket. Aqui. O ticket que você troca você geralmente trocava... É... Trocava por essas daqui que tão vindo na Black Lion Chest agora. Você ainda tem a chance de dropar o ticket, né? Mas o ticket aqui a gente vai ver que tem um outro set que foi lançado agora. O Griffon permanece inclusive. Eu não consegui esse Griffon até hoje. Que merda. E a gente tem um novo set aqui agora que é o... Fire Breathing Longbow. E o Fire... Fire Breathing... Não, desculpa. Fire Breathing. Longbow e Fire Breathing Quiver. Que são duas skins. A skin do Longbow e a skin do Quiver que eu não consigo por aqui olhar. Mas acredito que se você tiver... Se você tiver no banco você consegue olhar depois. Veio também o Love Struck de novo pro... Pro... Pra seção rara aqui de Black Lion Chest. Inclusive essas... Essas skins aqui de arma você consegue comprar no Trading Post. Apesar de serem caras. Agora vai abaixar um pouco o preço. Na super rara aqui a gente só tem agora os permanentes. Beleza? A gente tem aqui o Mithril Mining Node agora na seção de rara. E o Recalcum. A intenção... O Recalcum e Elderwood. Não, tem um outro aqui também. Ancient Wood também veio. A intenção é rotacionar esses quatro agora. A ArenaNet falou que vai rotacionar esses quatro Gathering Nodes aqui. Pra sempre ter quatro. Ou... Sempre ter uma quantidade específica. Na Black Lion Chest. E... Você tem como comprar eles também. Nessa... Nessa estatueta aqui. Inclusive eu não consigo... Eu não consigo abrir aqui. Vamos pegar a estatueta aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Eu só tenho Scrap. Eu não consigo mostrar pra vocês. Mas eu consigo fazer o seguinte então. Vamos pra Mithrilock Sanctuary. Que em Mithrilock Sanctuary eu consigo mostrar pra vocês aqui. As novas skins. Eu não vou passar por todas as skins também. Porque a intenção do vídeo é alertar vocês do que foi atualizado. Pra vocês se aprofundarem depois. Então aqui no Black Lion Specialist. A gente tem algumas skins agora que são interessantes. Eu gostei bastante da Glacial. Achei que foi assim... Um trabalho... Magnífico. Da... Da... Na Net. Eu gostei muito do set Glacial. E eu também gostei muito desse set Alquimista. Eles tem uma... Eles tem umas skins muito legais. Por exemplo. Eu gostei bastante da Great Sword. Olha a Great Sword como é que é. Vou mostrar só a arma. Gostei bastante desse estilo aqui. Olha... A espada também é interessante. A adaga também é legal. Bem legal. Então ela... 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 Ela fica um efeito que fica meio mudando. Tipo Alquimia mesmo. Tá ligado? A tocha também eu gostei bastante. Então assim... É... Cada uma dessas custa... Um Black Lion Ticket. E... A Glacial vai pra dois agora. Porque... Tá saindo... Do vendedor. E assim vai. Beleza? Vamos então pro item... Pros... Itens que foram rotacionados pra estatueta aqui. Eu não lembro se algum desses itens aqui foi ajustado. Acredito eu que não. Não. Mas é... Vieram alguns minis aqui referentes a skin de montaria. Por exemplo. Essas são aquelas skins de... Não. Essas são aquelas skins de 2k. Que você pode comprar. Ou podia comprar na loja. Que agora vieram com 25 estatuetas. Eu não sei se alguém compraria essas estatuetas aqui né. Gastaria 25. Se fosse eu eu juntava mais 5 e compraria por exemplo aqui um desses aqui ó. Guaranteed Wardrobe Unlock. Ou weapon. Na verdade o wardrobe ainda é mais barato. Porque tem uma maior quantidade de itens né. Então a gente veio o... A gente tem o Wedding Attire aqui também. Custando 30. Né. Que antigamente não tinha. A gente tem o mini Celestial Voster. Aqui a galinha. Celestial. A gente tem o pack aqui com o Glider e o Golden Zephyr Backpiece. Né. A gente tem essas... Essas Chaos Gloves eu acho que não tava aqui antigamente. Acho que foi desse update também. E as Glowing Masks. Todas as 3 Glowing Masks. É... Os Gathering Nodes ainda estão custando 100. Finish. Eu acho que isso aqui não foi feito nenhum update. E os Baby Minis continuam os mesmos. Então... Se você não tá jogando o jogo. Logo aí. Gaste o seu Gold lá. Vai fazer Silver Wastes no final do evento. Pra você ganhar um Goldzinho. Se você acabar não ganhando tanto Gold. Ou então perdendo um Goldzinho. Se você não tiver um Magic Find em 300%. É... Vai ser um bom investimento. Você perder só 10% do que você investiu. Entendeu? Então galera. É... Fica essa notícia aí. Dá uma olhada no... Na Store. Porque tem algumas coisas novas também. Mas é... Vejo vocês em Tire aí. E compareçam aí nas nossas lives. Na hora de semana. Essas coisas. É Zed. E até a próxima galera.